Então, bem-vindos para receber em primeira mão essa apresentação do conceito do programa. Hoje nós teremos aqui o Marcos Paulo e o Casadei. Eles farão a apresentação em um pouco mais de detalhe do programa como um todo. Mas, como o programa vai ser faseado, nós vamos começar por grupos, eles vão também dar detalhes dessa primeira etapa do programa que começa com os clientes, principalmente primeiro com a Africa Twin, e depois o programa avança para outros modelos e também não clientes. Então, esses detalhes serão passados por eles. Vocês serão alinhados e comunicados e atualizados na evolução de todo o programa. O programa tem uma extensão bastante longa. Mas vamos passar a palavra para o Marcão para falar sobre o projeto do Red Riders. Obrigado e bom dia, boa diversão para todos. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho para vocês do mercado de motocicleta. A gente tem uma agenda aqui para falar um pouquinho de como é que está a alta cilindrada no Brasil, como é que está a Honda nesse mercado, como é que está a nossa estratégia de produtos e também de relacionamento com o cliente, que é o fórum da manhã de hoje. Eu vou começar a falar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho de moto. Na sequência, esse gráfico aqui, a barra cinza, representa o emplacamento total do mercado de alta cilindrada. A alta cilindrada é acima de 450 centímetros cúbicos. Então, a partir daí, tudo que emplaca para a gente é a alta cilindrada, certo? Então, a gente percebe que, na barra cinza, o mercado vinha num tamanho de 2011. Atingiu, lá em 2014, o seu melhor momento com 56 mil motos emplacadas. Todo o mercado de alta cilindrada era desse tamanho. A linha vermelha representa o market share da Honda. A gente percebe que, até 2015, o mercado vinha acima de 50 mil motos por ano. O que fazia do Brasil ser um top 5 mundial do mercado de motos de alta cilindrada. Com o advento da crise, toda a indústria de veículos no Brasil sofreu uma forte retração nos anos de 2016 e também no ano passado, em 2017. Onde o mercado fica abaixo de 40 mil motocicletas por ano. Foi exato nesse momento em que a nossa linha vermelha tem uma queda. Foi no momento em que nós fizemos uma troca da estratégia, ou seja, revisitamos o nosso plano de negócios. A partir daí, trocou toda a linha de alta cilindrada, reposicionamos os nossos produtos, revimos a nossa forma de comunicação com os clientes. E eu quero destacar o gráfico da direita, na ponta. Se a gente olhar os últimos dois trimestres, ou seja, puxar os últimos seis meses, o mercado de alta cilindrada cresce 25% e a Honda cresce quase 50% nos últimos seis meses na base do emplacamento diário. Significa que hoje o nosso market share volta para perto de 30%, que era o patamar que nós tínhamos antes. Ou seja, nos últimos seis meses, o mercado de alta cilindrada no Brasil deu uma forte acelerada. E a gente acelerou ainda mais, com um crescimento de 48% no emplacamento nesse período. Se a gente abrir isso, emplacamento total, e olhar no diário, essas barras representam um emplacamento diário de alta cilindrada. E a gente puxou aqui os últimos 12 meses. Então a gente divide o mercado em três fases. A fase um, há um ano atrás, o mercado estava na faixa de 145 motos por dia. Ele estabilizou, veio até agosto, deu uma queda, ficou mais baixo. E de setembro para frente, quando ele invade o bloco três ali, o mercado começa a acelerar. Só para vocês terem uma ideia, agora em abril, o mercado está emplacando 175 motos por dia. É o melhor momento que nós temos nos últimos anos. E quando a gente olha o gráfico vermelho da Honda, você vê a nossa velocidade de crescimento nesse mesmo período. Então nós saímos lá de perto de 20%, e já estamos com 35% de participação na liderança do mercado. Só precisa ter uma referência de emplacamento diário. Naquele melhor momento, em 2014, com 56 mil motos, o mercado emplacava 250 motos por dia. Isso pode acontecer de novo. A gente está vendo uma opção muito interessante na indústria de duas rodas de alta cilindrada. E o mercado, com a economia melhor, o crédito mais barato, os bancos operando nesse setor. E a gente percebe fortemente esse crescimento. Ou seja, nós acreditamos que nos próximos dois anos, o mercado poderá voltar ao seu melhor momento, que foi lá em 2014. E nossa trajetória está acelerada e alinhada com esse crescimento. Por que a gente acredita que o mercado vai retomar nesse ritmo? E por que a Honda está tão confiante nessa liderança do setor? Nós estamos na liderança do setor com mais de 30% de participação, um mercado bastante distribuído por modalidade, por fabricantes também, mais alinhado talvez com a indústria de automóveis nesse sentido. Mas, operando acima de 30% de participação, e o mercado tendo esse crescimento, ele vai sair do top 10 e vai voltar ao que era, há uns anos atrás, a Honda Brasil, sendo o top 5 mundial. Para ter uma ideia, a Honda mundial tem uma das maiores participações aqui no mercado brasileiro em termos de market share. E a nossa estratégia está baseada em três pilares. Modelos, ou seja, uma revisitação total do nosso line-up. A gente reviu a estratégia de portfólio de produto, desde os modelos nacionais e a retomada das motos importadas. Aqui o exemplo é a XCEDV. O reposicionamento de preço, que trouxe para a Honda uma forte competitividade nesse mercado. E um dos diferenciais da marca. A capilaridade da rede, o tamanho da rede. E elementos como garantia, por exemplo, de três anos. E o Honda Assistance 24 horas, que tem cobertura no Brasil e em todo o Mercosul também. Falando em linha de produto, lá no salão, vocês lembram bem, que nós trouxemos em primeira mão as motos importadas de volta ao Brasil, com a XCEDV, ICBR e 1000RR, que já chegaram no mercado e já começam agora em abril a ser entregues para os nossos clientes. E no segundo semestre, teremos a chegada das duas versões da Goldwing. Mas também temos a nossa linha que é montada lá em Manaus. Com a Africa Twin, NC750X, Família 650 e a Família 500. Então, com esse line-up, a gente está muito confiante de que temos muita competitividade nesse mercado. E ainda em breve teremos mais novidades para o setor de alta cilindrada. Falando em rede de concessionárias, a Honda conta no Brasil com mais de 1.100 pontos de atendimento, com uma capilaridade em todo o território nacional. Mas quando a gente abre a rede especializada em alta cilindrada, que é a rede Dream, nós somos 70 pontos Dream no Brasil. Presença também em todo o território. Essa capilaridade da rede faz com que as motocicletas de alta cilindrada também cheguem em novos mercados. não fiquem só nas grandes cidades, mas também começam a chegar com mais facilidade em outros mercados em que talvez a concorrência tenha um pouco mais de dificuldade em função da rede de concessionárias. E esse fator de ter uma rede tão ampla dá uma segurança para o nosso cliente no momento da decisão de compra. Eles sabem que em qualquer lugar do Brasil, se ele precisar de qualquer apoio de uma concessionária, ele vai encontrar um apoio de uma autorizada da marca Honda. Lembrando que a rede Dream, como eu falei no começo, ela é especializada na alta cilindrada e é a rede que comercializa as motos importadas com exclusividade. Então, Exed V, CBR e Goldwyn a gente só encontra na rede Dream. Mas os modelos nacionais, fabricados em Manaus, como eu já listei, naturalmente fazem a grande base dessa pirâmide e é o nosso ponto de apoio em termos de volume que nos leva a um share acima de 30%. Pensando um pouco nesse conceito Dream, nós estamos baseados em três fatores principais. O primeiro é sempre ter uma loja em localização estratégica. O segundo é ter e oferecer um atendimento especializado para os nossos clientes. E o terceiro pilar tem a ver com relacionamento. Como nós aqui todos os motociclistas, atendimento numa loja, ambiente que fala de moto, que respira a moto, onde você encontra não só produtos, mas acessórios, uma oficina, um lugar para falar de moto, para encontrar, é um ponto que todo motociclista sempre sonha e sempre deseja no seu dia a dia quando ele fala da sua moto, quando ele tira a moto da garagem. Para dar apoio, então, a essa questão do relacionamento, a gente precisa sempre pensar de qual é a melhor forma de atender e de se relacionar com os nossos clientes. Para conseguir estruturar esse programa do Red Riders, nós fizemos um trabalho de pesquisa muito interessante para conhecer um pouquinho melhor as necessidades dos nossos clientes. Nós fizemos algumas entrevistas, Fox Group, não só em São Paulo, mas também na região sul, na região nordeste, para entender a necessidade e o que esse cliente, proprietário de uma motocicleta Honda, espera da Honda, espera da nossa rede, espera do ponto de vista de organização e promoção de ações para que ele possa utilizar a sua moto. O segundo bloco foi também fazer o mesmo trabalho com a nossa rede de concessionárias. Entender o que ele precisa, que tipo de instrumento ele precisa de apoio, mas também para treiná-los e motivá-los com relação à importância de estabelecer um bom relacionamento com o seu cliente. Daí surgiu o nosso programa Red Riders. Red Riders Red Riders A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só vou reforçar o que o Sérgio já havia falado anteriormente. Nós falamos primeiramente sobre Head Rider no Salão Duas Rodas há cinco meses atrás e hoje estamos aqui para dar vida a esse programa. O programa foi estruturado para atender as necessidades de nossos consumidores e para isso planejamos e ouvimos muitos deles, como o Marcos comentou anteriormente. Avaliamos todas as camadas de necessidades dos consumidores na tentativa de propor algo que traga satisfação e prazer sobre a motocicleta. Para evidenciar algumas dessas necessidades, separamos aqui algumas verbalizações que se encaixam perfeitamente em cada uma das expectativas. Temos aqui um depoimento, uma verbalização de um cliente de São Paulo que está associado ao primeiro nível aqui de necessidades, mais ligado à locomoção, mudança de hábito. O cliente falou o seguinte, comprei minha CB500X, pois não aguentava o trânsito de São Paulo e ainda aproveito os finais de semana para ir com minha esposa e meus amigos para a praia. Temos aqui um segundo depoimento, já associado ao terceiro nível de necessidades. Um cliente de Recife disse o seguinte, a moto me traz novas amizades. E no último nível, já mais ligado à experiência, um cliente de Curitiba disse o seguinte, sempre andei de moto e comprei a Africa Twin porque busco novas experiências. Quero fazer, no mínimo, duas viagens e conhecer novos lugares. Bem, nessa tela, apenas para resumir um pouco do que falamos sobre necessidades de consumidores, que na maioria das vezes estão ligadas a necessidades muito simples mesmo, como andar, ir ao trabalho, retirar a moto da garagem, até necessidades mais complexas, como novas experiências e desbravar novos lugares. Para isso, nasce o programa Honda HeadRider, que aproveita décadas de experiência em competições trazidas pelo DNA Racing da marca Honda. Inclusive, se utilizando de uma forte imagem de competições para criar o nome do programa, daí a própria origem do nome, como chamamos os pilotos vermelhos, membros do time Honda. Essa propriedade de marca, inclusive, é utilizada em outros países, como Estados Unidos, Canadá e Argentina. Bem, a estrutura do programa está dividida em três camadas, começando pela Honda, que dissemina a estratégia pelas concessionárias e pela empresa especializada, que está na ponta, na operação, lidando com os nossos consumidores. A operação do programa HeadRider está baseada em três pilares, o Raider Expedition, o Raider Training e eventos, e mais ações que orbitam o programa Honda HeadRider. Bem, o programa HeadRider é para todos, para clientes e futuros clientes, se utilizando de motos próprias ou alugadas. Mas, nesta primeira fase, começaremos pelos clientes de Africa Twin, com suas motos próprias. O programa HeadRider conta com a força da marca Honda, com o apoio logístico de uma ampla rede de concessionários por todo o país, pela experiência de pilotagem dos centros de treinamento da Honda em Indaiatuba, Manaus e Recife, e por uma assistência 24 horas no Brasil e alguns países da América do Sul. E, agora, caminhando para o final da minha apresentação, mostro o cronograma do programa, que, como falado anteriormente, está dividido em quatro pilares, que subdividem em viagens de bate e fica, com pernoite envolvido, mesclando roteiros on-road e off-road, a qual destaco o Africa Twin Sertões Expedition 2018, que, agora, em agosto, proporcionará uma aventura única para um grupo seleto de clientes que acompanharão a prova por nove dias. Será uma verdadeira imersão nos bastidores do evento, acompanhando a caravana Honda Racing por todo o período. Será incrível. Bem, teremos também a opção de passeios bate e volta para aqueles clientes que preferirem trechos mais curtos, sem pernoite. E várias opções envolvendo etapas de superbike e o Campeonato Brasileiro de Motocross, com áreas exclusivas para consumidores. E, para finalizar, as oficinas de pilotagem, sempre com a homologação e a experiência do time de CTHs Honda. Bem, a partir do lançamento que foi feito hoje a vocês, e que também foi simultaneamente comunicado à nossa rede de concessionários, temos uma sequência de atividades em função de comunicação com os nossos clientes, tais como criação de website, telefone e e-mail RedRider, para que possamos preencher o primeiro evento na Serra da Canastra, já agora em junho. Bem, aqui eu finalizo a minha apresentação, agradeço a todos pelo tempo dispensado, e chamo novamente o Marcos Paulo para suas considerações finais. Amigos jornalistas, nós estamos apenas começando esse programa. Aqui estamos dando o nosso pontapé inicial. Esse programa vai ser bastante dinâmico, porque a partir do segundo semestre, na verdade, a partir de junho, e em decorrer de todo o segundo semestre, nós teremos programação em todos os meses, ativando a nossa base de clientes e convidando os nossos clientes para fazer parte dessa experiência única de ser membro do RedRider. Então, nós vamos ter opções de viagens mais longas, viagens mais curtas, vamos sair para um almoço, sempre tentando atender as regiões onde está a nossa rede de concessionárias. Então, o programa tenta cobrir o Brasil inteiro, oferecendo para cada região uma programação a cada mês. Nos próximos dias, os clientes poderão se cadastrar, já para a programação a partir de junho. A nossa rede de concessionárias também está preparada para dar informações. E todo o suporte necessário desse programa ocorrerá dentro dos nossos canais oficiais de comunicação. O Casadei comentou da primeira fase de Africa Twin, mas, no decorrer dos próximos meses, nós vamos estruturar o programa também para atender outros perfis de cliente. Certamente, faremos atividades para o pessoal da AECS, EDIV, para o pessoal de Goldwyn, e também oficina de pilotagem para a turma da Speed, para o pessoal de CBR e 1000RR. Então, o Red Rider, na verdade, não é só para a Africa Twin. Ele começa pela Africa Twin. Ele vai atender toda a nossa gama de produtos, cada qual com a sua característica de motocicleta. E nesse vídeo que a gente vai apresentar para vocês agora, mostra um pouquinho a visão dos nossos concessionários, mas também a visão dos nossos clientes quando nós propusemos um programa Red Rider. Então, aqui são alguns depoimentos que mostram realmente o quanto esse programa é esperado e o quanto a rede de concessionárias e os nossos clientes estão animados com a ideia de a gente montar esse projeto e convidá-los sempre para algum roteiro, em algum destino, seja no Brasil, seja na América do Sul. Obrigado por enquanto. Nos falamos no almoço. E até breve. Legenda Adriana Zanotto São mais de 30 anos com a Honda, gerando experiências para os nossos clientes. E agora, com o programa Red Ride, vamos conseguir potencializar esse nosso relacionamento. Um cliente de uma Africa Twin não é um cliente qualquer. É um cliente que precisa ser estudado, é um cliente que precisa de um atendimento personalizado. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande desse tipo de cliente. Vai desde aquele que só quer o passeio do final de semana até aquele que quer aquela viagem grande que vai com a esposa ou que vai com os amigos. E é o que mais nós gostamos de fazer, é falar de moto com pessoas que gostam de moto. E quando você tem colegas que têm a mesma moto, o entusiasmo ainda é maior. Você está falando do mesmo produto, das suas experiências, das experiências do colega, enfim, do parceiro da viagem, isso enriquece. E o fato de você viajar com esse tipo de apoio, com estrutura, com a marca forte, com uma Honda presente, te dá muita tranquilidade, muita segurança e saber que você vai e volta com tudo acontecendo de melhor. Eu tenho uma Africa Twin da Honda, sou cliente Honda. Quando eu quero procurar uma Honda diferente ou até mesmo me aventurar nas trilhas, praticar um esporte diferente e uma adrenalina nova, eu faço com essa moto que atende minhas necessidades e supera todas as expectativas. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma